A Bíblia é, de longe, o livro mais vendido de todos os tempos. Já são mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo, desde que o primeiro volume saiu dos prelos, no século XVI, quando Gutenberg inventou a imprensa. A palavra Bíblia vem da língua grega e significa livros. O conjunto de livros que formam a Bíblia Sagrada foi escrito por diferentes pessoas em um período de aproximadamente 1.600 anos. Como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que as escrituras sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. Ela é a infalível revelação de sua vontade. É o único padrão de caráter e comportamento. É a verdadeira prova de fé, é a única fonte de doutrina e é o fiel registro dos atos de Deus na história. É interessante notar que na palavra de Deus encontramos orientações sobre temas como vida moral, saúde e até relações emocionais. É hábito dos adventistas estudar a Bíblia todos os dias, na primeira hora do dia, afinal, é nela que encontramos a esperança que precisamos para viver e entender os tempos em que vivemos. Por essa razão, produzimos todos os anos guias de leitura da Bíblia, para que toda ela possa ser lida durante o período de um ano. Além disso, a Igreja Adventista realiza projetos como a Jornada Espiritual e também Reavivados por Sua Palavra. A Jornada motiva e fortalece a busca diária da Palavra de Deus. E o projeto Reavivados por Sua Palavra é uma iniciativa que une as pessoas ao redor do mundo para lerem um capítulo da Bíblia por dia. Nas páginas sagradas da Bíblia, encontramos o direcionamento para a nossa vida nessa terra e as orientações que nos preparam para o céu. Experimente você também ler, meditar e obedecer as suas orientações. Você vai encontrar a verdadeira esperança. A Jornada Espiritual e a Bíblia